... Sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay da Mafia 3. Portanto, estamos aqui a começar o 3º Episódio... Eu sinceramente eu não sei Mas não tenho aqui nada Eu não sei Se vai ser o último Ou se ainda tem mais algum Vamos ver Pega a pasta Isto está aqui em cima não é? Ah aqui Leva pasta até à vós Tarda Ia tê-lo matado O vará a ver O que era? Ui Jesus Hum 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 Eu disse mal! Eu não posso continuar perdendo pessoas assim! Boles? Granada? O que é que tu tinhas? Não sei o que é que será melhor Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Obrigado por dizer que estava aqui Ok... Pum! Pum! O que era? Eu tenho guardado a granada para aqui Pois... Que não tem mais nada ... 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 Será que não? They like that Oh! Chazos Estou perto de mim para pegar o golpe Ah! Já está! Acho que sim É isso aí Vamos lá, garoto Eu tenho um para você Oh, sim Eu tenho um para você, garoto Você ouve me? Eu não entendi, você morrige Eu não entendi É isso aí É engraçado Eu só lhe derrubo de minha frente Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Tentando a você não vai conseguir nada Mas deixando você viver Fazendo a você Fazendo a você Fazendo a você responder O que você fez É isso aí O que a mudança começa Hum Além disso Você tem que ver Você tem que ver Se você ficar Seu homem Rascista Cops Vai fazer você Real popular Você tem que ver Eu sei 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 Eu não vou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau O que é isso? o o nos por andar aqui para fora o o Tum 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 Carago Olha o gancho juntou-se a frente Foi atropilado Olha o gancho juntou-se a frente O que é que eu estou a fazer? Há mais que as meias! Despista! O que é que acho que estou a tentar fazer? Olha, quando eu ir aos tiros também não ajuda muito Eee, se mete para dentro De ser discreta Os bichos ainda não acabaram E o gajo é cular Que se pode... Vamos voltar para o seu pásco Vamos voltar para o seu pai Não vou voltar para o seu pai Nós estamos muito melhor quando nós somos Slim Bomber Você fez muito bem, Lincoln Clay Temos que ir atrás Vamos lá Temos que ir atrás A água! 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 Vamos ver com meu pai, ele precisa saber o que está acontecendo Aham Está feito! Está feito! Não está tudo feito! Mais uma catecina! Não sei o que! E tudo que eu vejo... É dor... ... 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